A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo sai a Ti. Por Ti vou caminhar, Tua essa direção, o sol vai me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir, novo amanhã, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo sai a Ti. O Ti vou caminhar, pois a direção, o sol vai me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir, novo amanhã, preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me reto ao Seu céu, é tudo que eu preciso pra viver. Eu me danço ao Seu céu, é tudo que eu preciso pra viver. Eu me danço ao Seu céu, onde encontro o meu refugio. Jesus, Ele está aqui Jesus, Ele está aqui Eu me entendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra mim Eu me lanço aos teus braços Eu me entendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra mim Eu me lanço aos teus braços Onde eu encontro a minha cura 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 Eu me entendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra mim Eu me lanço aos teus braços Onde eu encontro a minha cura Jesus, Jesus, Jesus Eis pra mim Jesus, Jesus, Jesus Eis pra mim Ele está aqui Eu me encerra a minha cura Ele está aqui 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 Pode, pai.